Dois casos da variante Omicron foram identificados aqui no Brasil. É um casal de brasileiros, veio da África do Sul. Após a confirmação de dois casos da nova variante Omicron, o governo de São Paulo reavalia a liberação do uso de máscaras em locais abertos. Tocando aqui o noticiário, a Secretaria de Saúde de São Paulo confirmou os dois primeiros casos da variante Omicron aqui no Brasil. Outros também estão sob investigação. Para deter a quarta onda da Covid, a Alemanha anunciou um lockdown para não vacinados e pode tornar a imunização obrigatória. Ao vivo de Washington, quem está falando por lá, Andressa, Joe Biden, Depois da confirmação do segundo caso da variante Omicron no país, o presidente dos Estados Unidos anuncia neste momento uma série de medidas contra a Covid-19 com novas exigências para os viajantes e o aumento nos esforços de vacinação. Porque agora a gente também traz aqui a informação de que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo confirmou agora, hoje, o terceiro caso da variante Omicron aqui no Brasil. Dessa vez, trata-se de um passageiro da Etiópia que desembarcou em Guarulhos no último sábado quando testou positivo para a Covid-19. A amostra foi sequenciada geneticamente pelo Instituto Adolfo Lutz. O homem de 29 anos foi testado no aeroporto ao desembarcar no país e não apresentava sintomas. Ele é vacinado com as duas doses do imunizante da Pfizer. está em isolamento domiciliar com, aliás, nenhum sintoma. Sintomas, enfim, praticamente zero. E sendo acompanhado pela Vigilância Municipal de Guarulhos, onde ele mora. Então está aí o governo de São Paulo confirmando agora o terceiro caso da variante Omicron, então, no estado de São Paulo, no Brasil. A vida vai ficar cada vez mais difícil. para quem não quiser se vacinar na Alemanha. Sem vacina, não será possível frequentar teatros, cinemas ou restaurantes. O mesmo vale para o acesso ao comércio não essencial. Discotecas e clubes serão fechados em áreas com índices de contaminação mais altos. Nas últimas 24 horas, foram registrados mais de 73 mil novos casos e 388 óbitos. Já há pacientes de UTI sendo transferidos de um estado para o outro. A imensa maioria dos casos graves atinge os não vacinados. Até agora, a Alemanha imunizou menos de 70% da população. A vacinação por aqui não é obrigatória. Mas isso pode mudar a partir de fevereiro. pode mudar a partir do time. Essa cepa Omicron, o que pode ter acontecido com ela? Por que que alertou a Organização Mundial de Saúde e soltou um bom? Primeiro, não sei se foi esse o propósito, mas primeiro, um dos maiores inimigos que eu vejo nessa pandemia, desde que eu venho aqui, é o pânico que geram. Eu vim aqui há três meses, eu acho, eu não sei. Sim. E eu falei, olha gente, a cepa Delta é mais leve. Aí eu vejo um monte de colegas na outra entrevista, talvez não é por mal, eles têm um raciocínio dizendo a cepa Delta vai acabar aqui com a gente, esperem a cepa Delta, esperem. Eu falei, esses caras estão considerando a variável cepa amazonense? Porque se eles considerarem a cepa amazonense e ver o estrago que ela fez, nós atendemos pelo menos 5 mil, mas muito mais de 5 mil agora que eu estou vendo. Na amazonense. É, a amazonense. Foi a pior. Porque aqui a gente passou pela primeira que veio de Juan, a primeirinha lá. Depois veio a cepa amazonense, que agora mudou o nome, eles mudaram. Aí teve a Delta, que também... E agora essa nova... Essa nova tem dois casinhos aqui. E tem um monte de coronavírus que só causa gripezinha. O que nós estamos vendo é que essa Ômicron subiu demais lá os casos, mas a curva de óbitos não acompanha. O Sami até pode me dar mais precisão. A curva de óbitos não está acompanhando. Aí vamos tentar criar uma tese para esse fato. Ela cresceu no meio de uma Delta, que estava dominando o pico. Você diz onde isso? Na África? Na África, parece que tinha depois em outros locais da África. Mas ela cresceu no meio, então ela transmite muito. Ok. A Delta é a indiana, né? A Delta é que cresceu. É a última, é a última. Agora tem essa Ômicron que criaram um pânico. Sabe por quê? Desculpa, mas eu acho que as pessoas não pensam. Eles pegaram análise de computador e viram que essa Ômicron tem um monte de mutações que aumentam a infecção, que diminui o interferon que protege o indivíduo. O indivíduo produz algo para proteger do vírus. Ela tem lá uma que diminui e ela teve 30 mutações na Spike. Poxa, 30 mutações na Spike? Sabe o que é que mata o nosso paciente? É depois que o vírus é quebrado, essa proteína Spike, que eu já falei aqui lá atrás, que ela iria pelos vazinhos e depois ela que mata, ela que gera inflamação. Vocês já pararam para pensar que se ela teve 30 mutações na proteína Spike, será que ela não pode? Isso é uma tese nossa, minha opinião. Os colegas que estão assistindo, eu quero que pensem. Será que ela não produz uma Spike menos agressiva? Então você cria um cara que vai, ou esse vírus transmite, passa, etc. Só que na hora de causar a inflamação que mata, é menor. A inflamação é menor. Então, mas é isso que eu vi um médico, um médico africano. Eu vi num desses canais internacionais e ele falou, não, o que eu tenho aqui só está dando tosse. A pessoa não perde mais o olfato, não perde mais o paladar. Ela está dando tosse na população. Mas também, a gente não sabe, né, Zebala? De novo. Você vê um terror. Aí o cara fala, não, é só uma tosse que ela está dando. Aí você fala, e aí todo mundo com medo. Aí é o seguinte, aí eu vou na fonte. Então, coincidentemente, eu estava discutindo o tratamento com vários médicos do mundo inteiro no domingo. Estava lá, estava lá em Porto de Galinhas, aquele fundo bonito, os caras no escritório lá falando. Aí o que acontece? Eles me informaram, que é o médico da África do Sul, que os casos são muito leves. Informação dele. Lá. Lá. Então, deve ser esse... Lá. Então, a informação dele, ele é o médico que trata. É o contágio maior, mas a letalidade é menor. Seria isso? Isso, que é a tendência, gente, da evolução de uma espécie. É matar menos e contagiar mais. Contagiar mais, que é o que ela precisa. Agora, e quem pegou a doença vai ter essa Omicron? Eu acredito que se comportar como foi a P1, que é amazonense, que é a Gama, como foi a primeira. Eu acredito na seguinte situação, eu acredito que não deve haver reinfecção, mesmo porque essa altura já tiveram não sei quantos casos e lá não estão falando em reinfecção. Eu acho que daqui a 10 dias o SAMI vai ter dados para nós que vai dizer qual é a incidência de fatalidade, mas deve matar menos que a Delta. A cada dia, a ciência vai descobrindo novas informações sobre a variante Omicron. Algo que tem chamado bastante atenção dos cientistas é a disparada de casos na África do Sul. Há duas semanas, a média era de 400 casos por dia. Na semana passada, passou de mil. Agora, já são mais de 8.500. E 74% das novas infecções são da variante Omicron, que nesse ritmo será a dominante em breve. Dados iniciais apontam que a maioria das pessoas infectadas com a Omicron apresentou sintomas leves. Mas uma das dúvidas da ciência é se isso aconteceu porque a maioria era jovem ou se de fato essa é uma variante que causa sintomas mais leves. Cautela e campanhas de vacinação turbinadas têm sido a estratégia de governos ao redor do mundo para conter a variante Omicron. Aqui no Reino Unido, o exemplo veio do alto escalão. O primeiro-ministro Boris Johnson, que já foi parar na UTI por conta da Covid e estava vacinado, hoje estendeu o braço para a dose de reforço. Olha, o Instituto Butantan começou hoje um estudo para analisar a efetividade da vacina Coronavac contra a nova variante Omicron. Quem traz todas as informações sobre isso é Alexandre Bentivoli, da rádio Band News FM. Alexandre, boa tarde para você. Boa tarde para vocês, ligados também aqui no Band News TV para trazer informação. Esse estudo deve terminar ainda nesse mês de dezembro com a conclusão dos dados sobre a eficácia da vacina Coronavac contra essa nova variante do coronavírus. Esse pedido foi feito para a Anvisa, também para as demais fabricantes de vacinas aplicadas no Brasil, então Pfizer e também a AstraZeneca e a Janssen. Então a gente segue na expectativa para saber qual é o nível de eficácia. Ontem a pesquisadora Sue Ann Clemens, que coordenou a pesquisa para o desenvolvimento da vacina da AstraZeneca em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, disse à imprensa que todas essas vacinas são efetivas. Só não se sabe qual é o grau de eficácia dessas vacinas, desses imunizantes contra a nova variante da Covid-19, a Omicron. Então a gente aguarda o resultado desses estudos. O da Coronavac deve ficar pronto ainda em dezembro. A Pfizer havia dito também que demoraria cerca de duas semanas para apresentar os primeiros números. A AstraZeneca foi notificada também, mas por enquanto a gente não tem previsão assim como a Janssen. A variante Omicron do novo coronavírus não respeita os anticorpos gerados em uma infecção prévia da doença. A notícia sobre a possibilidade de reinfecção foi confirmada por um especialista em doenças infecciosas do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul. Uma infecção anterior costumava proteger contra a Delta, mas agora com a Omicron não parece ser o caso. Acreditamos que as vacinas ainda irão proteger contra casos graves, porque vimos isso usando imunizantes com outras variantes. As vacinas sempre conseguiram prevenir formas graves, a internação em hospitais e a morte. Na semana passada, pesquisadores sul-africanos anunciaram que detectaram uma nova variante do coronavírus e a notícia gerou pânico global. Há muitas incertezas sobre as características da Omicron, sua capacidade de propagação e sua resistência às vacinas. A cepa já está presente em pelo menos 22 países e, na África, o número de casos oficiais da Covid-19 aumentou 54% nos últimos sete dias em relação à semana anterior. A variante identificada pela África do Sul na semana passada e nomeada como Omicron já causa preocupação em diferentes partes do mundo e chegou ao Brasil. Cientistas ainda estudam os efeitos exatos da nova cepa, mas alguns deles já são conhecidos. A médica Angeli Coatze, que atendeu vários pacientes com Omicron antes da descoberta, percebeu uma mudança nos sintomas apresentados. Os principais efeitos foram cansaço, dores musculares, coceira na garganta ou garganta arranhando, em alguns casos febre baixa e tosse seca. De acordo com a médica sul-africana, o sintoma da variante mais apresentado foi o cansaço. A variante Delta, por outro lado, tinha como consequências mais comuns pulsação elevada, baixos níveis de oxigênio, perda de olfato e de paladar. A Omicron apresenta 50 mutações no total, quase o dobro do número de mutações da Delta. Apenas na chamada proteína Spike, usada pelo vírus para invadir as células e que é alvo da maioria das vacinas contra a doença, são mais de 30. Dados da África do Sul indicam que a Omicron pode ser mais transmissível, o que não significa que ela seja mais agressiva. A taxa de infecção diária do país quase dobrou, e o número de casos dessa variante parece aumentar em praticamente todas as províncias. Algumas das mutações presentes na nova variante indicam que ela pode ser mais resistente aos anticorpos neutralizantes, mas até o momento não há evidência de que as vacinas não são eficazes. Alguns desenvolvedores de vacinas já anunciaram o início de testes para avaliar a eficácia do imunizante contra a Omicron, e as respostas devem começar a aparecer nas próximas semanas. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Legenda Adriana Zanotto